Nesta época do ano e com a proximidade do carnaval, os hemocentros precisam de doadores de sangue. Em Teoflotone, no Vale do Mucuri, a situação não é diferente. As bandejas com estoque de sangue precisam estar com capacidade máxima para não colocar em risco o tratamento dos pacientes. Recepção vazia acende o sinal de alerta para a direção. Márcia diz que até o hemocentro de Governador Valadares passa por situação parecida. Reflexos das festas de fim de ano e das férias. Em caso de necessidade, a gente tem como solução buscar o sangue no Hemominas de Valadares. Lá também está em situação crítica. Isso é comum nessa época do ano, janeiro e fevereiro, em todos os bancos de sangue. Essa deficiência nos hemocomponentes. Isso devido à rotina das pessoas que em dezembro fica mais preocupado com as festas de fim de ano. Logo vem as férias e agora vem as voltas-aulas e as pessoas acabam tendo outras demandas. E a doação de sangue acaba ficando em segundo plano. Isso já é histórico em todos os bancos de sangue. Essa deficiência dos hemocomponentes nessas épocas do ano, nos primeiros meses. Na tentativa de evitar adiamento de cirurgias, Márcia busca doador de todas as formas. Vale fazer doação individual ou até em grupos. Nós temos uma captação de sangue diária através de ligações e mensagem de WhatsApp. E nós também temos alguns parceiros que a gente acaba optando por fazer algumas campanhas nesse ano, durante o final de semana. Mas mesmo assim, com essas ações, hoje a situação do banco de sangue ainda é preocupante. Com a proximidade do carnaval, a enfermeira pede que as pessoas façam doação antes de começar o período de folia. A gente precisa se preparar para esse eventual aumento de demanda, onde possivelmente podem ocorrer mais acidentes de trânsito. A cidade é cortada por uma BR importante que liga Minas à Bahia, ao Espírito Santo. E isso nos preocupa. Então, quanto melhor estiver os nossos estoques, melhor vai ser para que a gente possa atender aos pacientes. Nós precisamos de sangue todos os dias, devido à necessidade de produção de plaquetas, que é um hemocomponente que vence muito precocemente. Ele vence com cinco dias. Então, a gente precisa de ter doadores diariamente. Para doar sangue, a pessoa precisa estar em boas condições de saúde, segundo Márcia. Após salvar quatro vidas, o doador ganha um mini check-up da saúde. Para doar, a pessoa tem que ter de 18 a 69 anos, tem que estar gozando de boa saúde. Alguns medicamentos, eles impedem a doação. Então, caso a pessoa precise saber, é só ligar para a gente, que a gente vai poder orientar. E ela tem que ter acima de 50 quilos, ter dormido bem e estar bem alimentada. E ainda ganha um mini check-up para a saúde. Sim. Depois da doação, a gente faz alguns exames. E esses exames, eles ficam disponíveis para o doador após 15 dias da doação. O Hemotone funciona no quarto andar do Hospital Santa Rosália. Fica no anexo da rua Doutor Onofre, na região central da cidade. O telefone de contato é o 33 3529 1618. A unidade faz coleta de sangue de segunda a quinta-feira, de 8 horas da manhã às 5 da tarde. Na sexta-feira, é de 8 às 4.